Olá, Minuto AMM no ar. A AMM, representada pelo presidente da entidade, prefeito de Coronel Fabriciano, o doutor Marcos Vinícius, assinou o termo aditivo do Acordo da Saúde. Darmos mais liberdade e autonomia para quem de fato conhece a sociedade, os seus municípios são os prefeitos e prefeitas. O Ministério Público não pode ser parte do problema. Nós temos que ser agente da solução. Nós estamos aqui colocando para os prefeitos a liberdade de usar esse recurso, que é de fundamental importância. E esse acordo, ele permite dar um tubo de oxigênio para quem está na UTI, porque vários municípios, a grande maioria, estão com recursos parados em caixa. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto